Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje é tipo um vlog só que não, como que eu posso explicar para vocês? Agora que eu estou morando aqui em Florianópolis, eu estou conhecendo uma galera, e eu conheci um moleque, que vocês vão conhecer agora, ele ganhou o último campeonato iniciante aqui, e o cara está na pista direto, viciado, manda vários giros, irados, irados, e está com um rolê muito style, muito style mesmo, próxima competição eu acredito que ele já vai estar participando de Amador, então vocês vão ouvir falar muito dele, então eu vou apresentar ele aqui para vocês. Olha a cara do moleque Zica Dá-lhe galera E aí, se apresenta para a galera aí Dá-lhe galera, meu nome é Kleber Rodrigues Lacerda, 15 anos, paixinando há praticamente um ano aí galera Aí sal Mostrar o nosso rolê aí de hoje, pode crer É moleque E galera, a gente chegou aqui 7 horas da manhã, agora já são 9 e meia, já rolou o rolê de café da manhã, eu gravei vídeo de dica de manobra da sexta-feira passada que vocês assistiram Com o True Spin Acid, cara irado, e aí eu vou mostrar para vocês um pouco do rolê dele que é muito Zica Segue no vídeo que vai ter vários giros irados para vocês que curtem, só seguir no vídeo Isso aqui Isso aqui Depois do rolêzinho na pista aí dando uns grind, agora é a hora da especialidade É galera, começar aí com o Mist Flip Multi Grab É, eu quero ver vários multi Mano, chora nesse Mist Multi, chora Sem corte, vai Moleque é muito Zica, mano Segue, segue, segue no vídeo que tem muito giro agora Cara, toda vez que ele vai me mostrar, eu vou filmar esse Back Flip 180 que ele aprendeu ontem Ele erra, é a emoção da câmera Zica demais, mano Zica, zica E é isso galera, deu para vocês conferir um pouco do rolê dele que é irado Não é um vídeo muito grande, mas é para vocês verem que tem a nova geração sendo renovada aí Aqui em Florianópolis, o Patins Street está bombando A patinação em si está bombando Então, não deixe de acessar goholder.com.br E o WhatsApp da loja está aqui embaixo Chama nóis, vem trocar ideia de patinador para patinador É nóis Música